Oi gente, tudo bom? Hoje eu venho pra vocês falar um pouquinho sobre a entrevista da prova de residência. Muita gente tem perguntado muita coisa sobre a prova de residência nos vídeos que eu tenho feito com os meus colegas de outras áreas sobre residência médica. Se você ainda não viu aqui no canal, eu já postei um vídeo sobre residência médica em cirurgia geral com a Tairine e um vídeo sobre residência em otorrino com risso. E eu sempre falo aqui e ali sobre residência em ginecologia e obstetrícia, que é o que eu faço. Já tenho um vídeo gravado sobre psiquiatria e vou gravar outros vídeos com outras especialidades ao longo desse ano já que vocês estão gostando tanto, a ideia é sair mais ou menos um por mês. E vocês têm perguntado muito sobre a prova de residência, então eu vim falar um pouquinho sobre a entrevista com vocês. Não adianta ficar perguntando muito em cada vídeo como que é a prova pra aquela área, porque a prova de residência é a mesma pra todas as áreas básicas. O que não é a área básica que vai ter uma prova diferente, as áreas que tem algum pré-requisito. Então, por exemplo, pra fazer cardiologia, você tem que fazer clínica médica antes. Então a prova vai ser diferente. Mas assim que você sai da faculdade e vai prestar a prova de residência, você só pode fazer qualquer uma das áreas básicas, então a prova vai ser igual pra todas elas. Eu vou falar um pouco sobre a entrevista pra prova de residência de ginecologia e obstetrícia, mas eu vou aproveitar isso pra já dar algumas dicas gerais pra quem vai prestar a outras áreas também, que eu acho que são dicas que valem pra entrevista de uma forma geral. Então, pra quem não me conhece, eu faço ginecologia e obstetrícia na faculdade de medicina da USP, então eu vou falar sobre a entrevista pra quem vai prestar lá na USP, mas as dicas gerais valem pra tudo. Então, a dica que eu dou pra todo mundo sempre é olhar o edital. No edital da prova de residência, sempre tem tudo que pontua na entrevista de cada área. Então, como que você vê isso? Pra prova de residência da faculdade de medicina da USP, tem que entrar no site do EduData, que é esse site aqui, é edudata.com.br. Quando você entra nesse site, logo, bem no meio, tem faculdade de medicina da USP. O que tá no ar agora é o processo seletivo pra 2017, então quem prestou ano passado pra entrar na residência esse ano. Mas mais pro final do ano, sai o edital pra 2018, mas não muda muita coisa, geralmente de um ano pro outro. Aqui tem bastante coisa legal, se você olhar nessa barrinha lateral aqui, ó. Tem a prova de residência com gabarito, então a prova teórica com gabarito e a prova prática com gabarito também. E o que importa pra gente, pra falar da entrevista, tá bem aqui no começo, que é o edital. Aí quando você abre o edital, tem vários arquivos diferentes. O que a gente quer ver é a área básica e especialidades de acesso direto. E aí, aqui no edital, tem bastante coisa interessante, vale muito a pena ler pra quem tá pensando em prestar residência e tá com alguma dúvida. Tem, por exemplo, logo no começo, o número de vagas de cada especialidade. Eles falam um pouco como que vai ser a prova teórica e a prova prática. O que que pontua. Lá pra frente, eles começam a falar sobre a argição e o currículo. E aqui tem uma parte que é por área. Então tem a parte de cirurgia geral, critérios que serão considerados. Daí tem o que que eles vão pontuar em cada coisa na entrevista. Então a entrevista, parece que vai ser só um bate-papo, uma conversa, mas na verdade eles estão observando tudo isso na pontuação. Então pra quem sempre pergunta, o que que é bom eu fazer durante o internato, durante a faculdade, pensando na prova de residência? O que que vai me ajudar na entrevista? Você pensa no que que você quer prestar? Olha aqui essa parte do currículo, que você vai ver tudo que pontua pra sua área. E você pode pensar no que que você vai fazer, que vai te ajudar nessa hora da entrevista. Então aqui a gente vai olhar especificamente na de ginecologia obstetrícia, que é o que eu faço. Mas se você quiser saber de alguma outra área, é só seguir os passos que eu falei e entrar aqui, que tem tudo bem explicadinho. Isso daqui é legal também pra você já ver o que que é área de acesso direto e o que que não é. Direto me perguntam, ah, pra fazer cardiologia tem que fazer clínica médica antes? Pra fazer otorrino tem que fazer cirurgia geral antes? Se você tem essas dúvidas, é só abrir o edital. E nesse edital que é acesso direto, tem tudo, todas as especialidades que você se forma e já presta pra isso. Então o que não tá aqui, se você volta na página do edital, tem áreas básicas de acesso direto. Embaixo tem especialidades com pré-requisito em clínica médica. Quando você abre aqui, tem todas as áreas que você tem que fazer clínica médica antes, que são dois anos, e depois prestar outra prova de residência pra ir pra essa especialidade. Embaixo tem especialidades com pré-requisito em cirurgia geral. Então tem várias coisas assim. Assim você já consegue saber tudo que é acesso direto que não é. E só pra lembrar que a nota final da prova de residência como um todo, pra classificação, vale como a prova da primeira fase com peso 5, a prova prática com peso 4, e a argüição e o currículo com peso 1. Ou seja, o currículo, a sua argüição, a sua entrevista, tudo vale 1 ponto de 10. É uma coisa que faz diferença pra desempatar quando você tá ali meio dentro, meio fora, sabe? Mas se você vai muito bem e mal na entrevista não vai te tirar. E se você vai muito mal e bem na entrevista também não vai te pôr pra dentro. Então, foca primeiro na prova. Depois você pensa na entrevista. Então aqui temos a página da obstetrícia e ginecologia. E eu vou passar com vocês por todos os critérios que eles consideram aqui. E eu tô com o meu currículo, mais ou menos, a pastinha que eu fiz do meu currículo, que eu levei no dia da entrevista, pra já ir contando pra vocês o que que eu fiz, o que que eu não fiz, pra vocês terem uma ideia mais ou menos. Tem muita gente que faz o currículo, tipo, num negócio encadernado, com uma capa dura, com uma embalagem, uma caixa. Eu fiz só xerox normal, encadernado. E o que eu fiz basicamente foi uma capa. Eu coloquei uma cópia de todos os certificados, de tudo que eu fiz na faculdade e de cursos antes, tipo, cursos de inglês, intercâmbio e tudo mais, tá? Coloquei o meu histórico escolar da faculdade, pra eles verem as minhas notas, porque isso é considerado na entrevista. E aí eu separei por cursos que eu participei, cursos que eu organizei, congressos que eu participei, congressos que eu organizei, publicações e pôsteres, ligas e extensões, intercâmbio, que eu coloquei sozinho, porque eu queria dar um destaque. E aí, em outros, eu coloquei coisas do tipo curso de inglês, curso de francês, que eu já tinha feito, atlética, show medicina, essas outras coisas. Então, pra gente da colônia de obstetricia, eles dividem mais ou menos em três partes. Uma parte com peso 3, uma parte com peso 5, e uma parte com peso 2. Então, a arguição em si é peso 2, que eles consideram coerência com currículo, clareza e objetividade. Então, na hora da entrevista, a gente entra numa sala, na do obstetricia pelo menos, e é uma mesa comprida, que tem vários chefes sentados em volta dela, e você senta na ponta da mesa. A chefe da residência nossa, no momento que é a doutora Rossana, ela senta do nosso lado, pega isso daqui, e vai folhando, e anotando, ticando várias coisas, que são as coisas que estão nos outros itens. Então, enquanto ela vai olhando essa parte mais objetiva, que é o que você fez, e vai ticando, o resto da mesa vai conversando com você, perguntando do que você fez, perguntando como que você foi na prova, como que você achou que foi na prova, o que você achou, enfim, vai fazendo várias perguntas. Essa parte da erguição em si, varia muito de especialidade para especialidade. Vocês devem ter visto, nas outras entrevistas que eu fiz com o pessoal aqui no canal, a Thalita falou que, acho que o vídeo da Thalita não vai ter saído, mas ela falou que em psiquiatria, eles perguntam muito sobre, assim, o último livro que você leu, sabe, série que você assistiu, que você gostou, filme, algum paciente que te impactou durante a faculdade, eles vão mais nesse lado. Na cirurgia geral, eles vão perguntando, o que você fez na faculdade, além da parte acadêmica, assim, você foi da Atlética, você foi do show, você foi da Bandeira, o que você fez, sabe. Na parte da AGO, eles perguntaram muito sobre, o que a gente achou da prova de residência, por onde que a gente estudou ginecologia obstetrícia, por que que a gente está fazendo ginecologia obstetrícia, por que que a gente acha que tem tanta gente que não faz, porque não é uma especialidade que é tão concorrida assim. Enfim, eles vão mais por esse lado da especialidade mesmo, sabe. Mas varia bastante, eu acho que de pessoa para pessoa, como que eles vão conduzir essa entrevista. Nessa parte de adição em si, para mim o que é mais difícil é ficar calma, porque eu sou uma pessoa muito ansiosa, e eu chego lá e eu quero falar rápido, e atropelar, e antes de entrar eu tive que respirar, eu vou deixar as pessoas falarem tudo o que elas querem falar, eu vou ouvir, eu vou pensar para responder, eu vou tentar falar com calma, e eu acho que deu mais ou menos certo, assim, não fiquei com a voz super tremendo, me controlei, falei tudo direitinho, eu sabia o que responder mais ou menos, e enfim, ficar calma é a parte mais importante, ser coerente com o que está no seu currículo. E lembrando que essa parte, é peso 2, em 1 ponto, então na nota total, a conversa em si vale 0,2. Não é tudo isso, você pode falar um negócio muito, assim, fica muito nervoso, sabe, com a voz tremendo e tudo mais, e o que eles vão fazer, vão te dar metade da nota, vai ser 0,1, entendeu? Então fica tranquilo, porque aí não vale tudo isso, o que vale mais é a parte teórica e prática, e na entrevista, o que vale mais é o que você fez ao longo da faculdade, não é só essa parte da conversa. Peso 3, eles colocam como relacionado a uma instituição de ensino, de origem do candidato, então, tem que ser uma instituição de ensino, reconhecida como centro formador, assistencial e de pesquisa científica, com pós-graduação, com duração do internato, possuir hospital universitário próprio, e oferecer ensino de graduação, nos três níveis de atenção à saúde. Então, quando vocês me perguntam, muitas vezes, a faculdade de medicina que eu vou fazer, tal faculdade é boa, tal faculdade é boa, eu fazer tal faculdade, ainda consigo passar na medicina da USP, para fazer a residência? Então, três pontos da entrevista, que é 0,3 na nota total, eles consideram a instituição de ensino que você fez. Então, eu sempre falo para vocês, tem internato, tem hospital escola próprio, são coisas que eles consideram. Esse negócio de oferecer ensino de graduação, nos três níveis de atenção à saúde, que é nível primário, secundário e terciário. Então, você passa desde uma UBS, de um posto de saúde, até um centro oncológico, por exemplo, que já é terciário, entendeu? Tudo isso vai ser peso 3. Aí, é uma avaliação deles, eu já não consigo falar, ai, vocês vão me perguntar, sempre perguntam, Carol, eu faço em tal lugar? Pontua? Sei lá, não tem como eu saber, isso é eles que vêm na hora. Então, quem faz faculdade de medicina na USP, já tem esse 0,3 com certeza, porque é a própria instituição da faculdade, então, eles consideram que lá, é um serviço que vale 0,3, entendeu? E a partir disso, vai comparar com os outros serviços. E a parte do currículo em si, que vale 5 pontos, então, é meio ponto, o total da prova de residência. E aí, essa parte é o que varia mais, entre as especialidades. O que eles consideram importante você ter feito durante a faculdade, e que vai pontuar? Isso é o que vale mais a pena ler a diferença entre as especialidades. Então, para a ginecologia e obstetrícia, o que eles consideram? Desempenho na graduação, e isso eles vão olhar a sua nota no boletim, então, o seu boletim inteiro da graduação tem que estar no seu currículo. Iniciação científica concluída, ou seja, você ter feito uma iniciação científica, uma pesquisa, que tenha tido uma publicação. Então, se você começou uma iniciação científica e não publicou, não terminou, nem coloca no currículo, porque não só não vale nota, como também vai ficar parecendo que você começa e não termina, sabe? Então, tem que ser uma iniciação concluída, tanto que no meu currículo, eu coloquei, o artigo, a primeira página do artigo que eu publiquei da minha iniciação. Aí tem três coisas que são bem específicas da ginecologia e obstetrícia que eles colocam. Monitoria e o estágio supervisionado, extra-curricular e instituição de ensino superior. Monitoria extra-curricular de ginecologia e obstetrícia, e instituição do ensino superior e estágio supervisionado em maternidade, com frequência mínima semanal, duração mínima de um ano. Então, eles consideram muito você fazer atividades extras, e na ginecologia e obstetrícia, eles valorizam muito você fazer atividades extras em ginecologia e obstetrícia. Então, eles colocam essa monitoria e o estágio supervisionado extra-curricular. As ligas, por exemplo, são isso. Então, já pontua como isso. E aí, você ter feito uma liga em ginecologia ou em obstetrícia, já pontua outra coisa a mais, entendeu? Então, eles consideram se você fez outras ligas, mas se você fez alguma liga em ginecologia e obstetrícia, eles consideram um ponto a mais ainda. E eles consideram você fazer maternidade. E isso, antigamente, era muito, muito feito. E hoje em dia não é feito mais com tanta frequência, e eles ainda pontuam. Que fazer maternidade, na verdade, é você, além das atividades do internato e da graduação, você ir atrás de uma maternidade, grudar em algum médico, alguma coisa, e ir fazer atividade extra numa outra maternidade fora do hospital, entendeu? Antigamente, isso era muito feito. Inclusive, antigamente, durante a faculdade, muitos alunos começavam a ir na maternidade já no segundo ano, faziam atendimento, e quando eles se formavam, vários professores nossos falavam, e quando eles entraram na residência, eles já tinham feito mais de 100 cesáreas durante a graduação. Hoje em dia, isso, obviamente, é ilegal, tipo, não pode fazer isso. Tem pouquíssimas maternidades que ainda aceitam alunos para fazer atividade extra, e geralmente, é tipo, você vai seguir um médico, vai auxiliar um médico, instrumentar, alguma coisa assim. Com a carga horária que a nossa faculdade tem hoje em dia, isso fica difícil, é praticamente impossível fazer isso sem perder atividades da faculdade. Então, você deixar de ir em alguma aula, de participar de alguma atividade do internato para fazer isso, é praticamente impossível, então quase ninguém faz. Na minha turma de 18 anos, que entraram na residência, só um fez, e ele me falou que na entrevista ele foi bastante questionado de por que ele fez, e por que ele acha que outras pessoas não fizeram, o que eles achavam que podia mudar para mais pessoas fazerem. Então, dá para ver que é uma coisa que muita gente questiona hoje em dia, a validade disso, mas isso ainda não sai do texto, das notas que eles vão dar lá, apesar de quase ninguém fazer maternidade fora hoje em dia. E não é só fazer maternidade, é frequência mínima, semanal e duração mínima de um ano, ou seja, complicadinho. Outro item, trabalhos apresentados ou publicados em congressos universitários ou congressos oficiais. Então, você apresentar um pôster, por exemplo, num congresso de ginecologia, ou um pôster em qualquer outro congresso, é que eles não limitam para a ginecologia. Assim como a pesquisa, eles não limitam para ser uma pesquisa em ginecologia. Outro item, prêmios. E prêmios são, se você fez, por exemplo, um pôster ou um trabalho científico que publicou numa revista, ou que apresentou em algum congresso, muitas vezes os congressos e as revistas têm prêmios para os pôsteres ou trabalhos que são considerados os melhores daquela edição. Então, se você ganhou algum prêmio, algum dos pôsteres e trabalhos que você fez, recebeu algum prêmio, você tem uma pontuação extra. Para quem não sabe o que é pôster, gente, quando você faz um trabalho científico, tem algumas formas de você apresentar esse trabalho para a comunidade médica. Você pode escrever um artigo que vai ser publicado numa revista, que é a publicação científica. Você pode fazer um pôster mesmo, que você expõe ele num congresso, e esse pôster pode ser com apresentação oral ou não, ele só fica exposto lá. E, geralmente, são essas formas. Mas, então, eles consideram uma iniciação científica concluída, por exemplo, se no final você fez um pôster ou se no final você fez um artigo. E tanto o artigo quanto o pôster pode ganhar um prêmio, que deve ser uma pontuação a mais. Outro item, congressos universitários, congressos oficiais de especialidade, isso junto. Então, não necessariamente você apresentar alguma coisa, mas você participar de um congresso universitário ou de um congresso de uma especialidade. Isso já considera tudo junto como um ponto só. Participação na organização de cursos ou congressos. Língua estrangeira. E participação em atividades voluntárias. E a atividade voluntária entra, tipo, a bandeira científica, esse tipo de coisa. Observação. Anotações negativas em responsabilidade e éticas que é considerada nota zero, independente das notas curriculares. Então, se no seu currículo tiver alguma anotação negativa, e isso meio que sai automaticamente quando você imprime o currículo, todos esses cinco pontos viram zero. E aí você perde meio ponto. O que pode fazer uma diferença brutal, mas ainda é possível passar. Porque a diferença entre o primeiro colocado e o último é mais de meio ponto. Então, se você for muito, muito bem em tudo, mesmo se você tiver uma anotação negativa no seu currículo, ainda dá pra passar. Então é isso. Dá pra ver que aqui eles não consideram coisas do tipo, participou da bateria, participou do show medicina, sabe? Mas algumas outras áreas eles consideram algumas outras coisas, sim, tá? Bom, é isso aí, gente. O vídeo acabou ficando muito comprido. Então, eu vou parar por aqui. E a parte 2 que sai semana que vem. Na parte 2 eu vou mostrar pra vocês o meu currículo, o que eu coloquei no meu currículo, e falar um pouquinho especificamente sobre a minha experiência na minha entrevista da prova de residência. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, clique em gostei pra mim. Não deixe de se inscrever no canal pra mais vídeos. Não deixe de me seguir nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, tudo aqui embaixo. E não deixe de se inscrever no canal pro vídeo da semana que vem. Tchauzinho e até a próxima. Tchau.